Ludmila, ao vivo, cinco pessoas levadas para a delegacia nesse exato momento. A informação é de Tribunal do Crime, parece que o pessoal do BAEP que está nessa ocorrência. Olha lá, olha lá, o Capitão Arsensio está aí. Abre na tela cheia, já joga a nossa Ludi lá. Capitão Arsensio, que tem a informação aí junto com a nossa repórter Ludmila Osório. Cinco pessoas, Ludi. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, cinco pessoas detidas e trazidas aqui para a Central de Flagrantes neste momento. Tem uma intensa movimentação policial, as equipes do BAEP estão aqui na Rua Duque de Caxias, em frente à Central de Polícia Judiciária, onde essa ocorrência deve ser representada a partir de agora. Vou só pedir licença aqui do Capitão Arsensio, a gente já vai falar com ele, porque nesse momento os detidos estão sendo retirados da viatura para serem levados para dentro da delegacia. A gente vê um primeiro homem aí e aqui um segundo homem já sendo trazido por outra equipe do BAEP. Esses homens, Pagliani, eles estavam dentro de uma casa, ali vem, na sequência, um terceiro homem saindo da viatura e logo atrás mais um, o quarto já sendo trazido por esses policiais. Essa movimentação policial que começou agora aqui na Central de Flagrantes, onde essa ocorrência de um tribunal do crime deve ser registrada daqui a pouco. A gente vê aí a movimentação, quatro homens já retirados da viatura e daqui a pouco vai seguir mais um último preso aqui na delegacia. Ele deve ser colocado dentro da delegacia e deve emprestar depoimento, esses cinco homens. Um deles estava dentro da casa e a polícia recebeu a informação, na verdade os cinco homens estavam dentro da casa e a polícia recebeu a informação de que um deles estava sendo julgado por um tribunal do crime. Quando os policiais chegaram, esses homens tentaram jogar algumas coisas para fora da residência e acabaram sendo detidos ali. Tinha droga, tinha algumas anotações e a polícia também apreendeu um carro, daqui a pouco o Leona vai mostrar um carro importado que está aqui no estacionamento da delegacia. São dois veículos e esses homens, um desses homens, que seria no caso a vítima, a polícia ainda não conseguiu confirmar essas informações, ele informou que estava no local por conta de uma dívida de um desses veículos, esse carro importado que está aqui na delegacia. Agora sim, o capitão Arcenso, eu só vou terminar aqui, a gente vai mostrar o último homem aqui sendo retirado da viatura do BAEP para ser levado também ali para uma sala da delegacia para prestar despoimento. Então, esses cinco homens devem ser ouvidos para saber de fato o que aconteceu. A polícia tem informação de que ali funcionava, acontecia um tribunal do crime. Quando os policiais chegaram, eles acabaram flagrando esses homens ali no local. Capitão Arcenso, agora para a gente explicar melhor como é que começou essa ocorrência. Vocês receberam informações, uma equipe do BAEP que estava em patrulhamento recebeu essa informação. Como é que foi? Boa noite. Boa noite. Na data de hoje, o COPOM, o Centro de Operações, recebeu a informação anônima que estaria ocorrendo no Tribunal de Crime pela residência na Rua Rio Pardo. De imediato, nós reunimos as viaturas de BAEP para ir verificar o que estava acontecendo. Quando nós chegamos na casa, nós cercamos primeiramente para não ter fuga, e no momento do cerco, como a casa tinha câmera, eles visualizaram a presença da polícia e começou a jogar no fundo da casa celulares e entorpecente. Nesse momento, a gente tentou adentrar a residência, porém a casa estava muito bem fechada. Eles perceberam nós e abriram o portão. Nesse momento, a gente adentrou, abordou os cinco indivíduos, separamos os indivíduos dentro da casa. Em conversa com eles, ficou claro que tinha um dos indivíduos que estava lá, porque ele estava devendo em torno de uma parcela de R$ 5 mil de um veículo que ele tinha comprado. Então, nós separamos, conversamos com cada um, dentro da casa foi encontrado um pouco de dinheiro, anotações de ajotagem, anotações de envolvimento com o crime organizado, e aí, após pesquisa da vida pregressa dos indivíduos, um consta com o mandado de prisão, e o outro, no momento que foi apresentar o documento para a gente, ele estava com o documento falso. Todos foram encaminhados aqui para a CPJ e a gente vai apresentar para o delegado de plantão. O capitão, então, na verdade, esse homem estava sendo julgado ali pelo Tribunal do Crime, porque ele estava com uma dívida desse veículo. Então, certamente, eles iam conversar com ele ali, ele seria julgado para ver o que poderia acontecer com ele. Ele estava sendo agredido? De que forma eles estavam tratando isso ali no local? Claro que quando vocês chegaram, o senhor já explicou que eles acabaram fugindo, né? Deu para saber ali qual que era a denúncia que vocês receberam? O que a gente recebeu a denúncia é que o veículo teria parado na frente da casa e que outros indivíduos teriam colocado um indivíduo para além da casa à força. Porém, quando a gente chegou lá, nenhum deles se identificou como sendo a pessoa julgada. Depois, separando e conversando com cada um, que a gente foi entender a história, que esse veículo foi comprado, mas foi colocado um outro veículo na compra, que é um dos indivíduos que estava lá, inclusive ele não pagou, e eles iam verificar qual que era o prazo que eles iam dar para ele, para ele poder pagar esse veículo. Se não pagasse, teria outras medidas aí que eles iam ver futuramente. Capitão, agora vocês vão apresentar a ocorrência para a Polícia Civil, para saber, né? Para que eles sejam ouvidos, para que eles contem cada um a versão e saber de fato o que estava acontecendo ali. Exatamente. Agora a gente traz para a Delegacia da Polícia Civil, eles fazem toda a parte cartorária, ouve todos ali, e aí ele vai ter um entendimento completo do que aconteceu e cada um vai pagar a sua parte aí na ocorrência. Capitão, e essa não é a primeira vez que o BAEP acaba flagrando um tribunal do crime, né? Outras oportunidades, o batalhão já recebeu denúncia e vocês foram até o local, é importante a denúncia da população. Exatamente. O batalhão de ações especiais, ele trabalha com o crime ultraviolento, com o crime organizado, e quanto mais a população nos ajudar, nos facilita o nosso serviço. Então a gente trabalha em cima das denúncias, e essa não é a primeira denúncia de tribunal do crime, a qual a gente vai verificar e dar certo. Ok, obrigada ao capitão Arsensio que trouxe a ocorrência aqui na CPJ, que está comandando toda essa operação do BAEP. A gente vê toda a movimentação aqui na frente da delegacia, aqui na Duque de Caxias, várias equipes do BAEP por aqui, porque a ocorrência deve ser apresentada agora aqui para a Polícia Civil, viu, Pagliari? Obrigado pela informação, viu, Lúdia, pela agilidade. Agradecer ao capitão Arsensio também, toda a equipe do BAEP, por esse importante trabalho. Está vendo como a população é importante quando liga para o 9-0? Tem que fazer denúncia, tem que colaborar.